Fala galera, bem vindo a mais um vídeo onde... No vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito importante, principalmente você que ama motivação. Sabe que motivação é extremamente fundamental para você fazer com intensidade o projeto que você está desenvolvendo, os seus planos acontecerem e a gente precisa de motivação. A palavra já diz, um motivo para a ação. Só que é importante a gente ficar bem ciente de uma coisa, não importa o quanto positivo você é, o quanto motivado você é, quem não executa não vence. Porque motivação é que nem um remédio, tem que estar na dose certa, porque senão te paralisa, te dá uma overdose. Eu viajo constantemente, a minha indústria, o meu segmento, a motivação, ela está muito presente. Eu acredito que no empreendedorismo por geral, você tem que estar motivado, senão você não se entrega, senão você não tem uma alta performance, senão você não cai de cabeça e tem aquela disposição de todo dia fazer mais e melhor. Só que por que eu falo isso? Não importa o quanto positivo você é, quem não executa não vence. Porque motivação por si só é extraordinária, só que ela é passageira. E a positividade por si só não vai fazer com que as coisas para você aconteçam. Eu falo para todo mundo, há uma grande diferença entre persistência e permanência. Então, muito importante você ter a motivação para você fazer mais e melhor. Só que lembra disso, é como se fosse um grande caiaque. São dois remos. A motivação é estar inspirado e agir. Tem muitas pessoas que são altamente motivadas a fazer alguma coisa, só que na hora de fazer não faz. São pessoas que eu falo que é leão de treino. No treino é excepcional, no jogo deixa a desejar. Na hora da ação, da parte braçal, da mão na massa. Aí eu falo que é o preguiçoso ocupado. O preguiçoso ocupado é aquele que vai em busca de motivação, adora ler ótimos livros, ouvir bons áudios, se conectar pelas mídias sociais. Só que na hora de colocar em prática aquilo que aprende, trava. E aí tem várias circunstâncias. Ou receio, ou medo, ou acreditar que as coisas acontecem, só que não para você. Eu conheço várias pessoas falando Poxa, Caio, eu sei que empreender realmente vai trazer com que os meus sonhos aconteçam, vai realizar todos os meus planos, só que será que para mim vai acontecer? Dentro da minha indústria, do marketing de relacionamento, é muito comum isso. Que é uma maneira incrível de você empreender. As pessoas, poxa, será que para mim as coisas vão acontecer? São pessoas que são motivadas, mas às vezes são descrentes que as coisas para elas aconteçam. Então, você tem que estar motivado. Você tem que buscar motivação todos os dias. Através de um vídeo desse, através de um áudio positivo, de uma boa leitura. Só que não adianta nada um grande conhecimento sem você aplicar aquilo que você aprendeu. O mais importante, por exemplo, de um livro, não é a habilidade que você leu, aquela frase que te tocou, aquele trecho que mexeu contigo. Mas a colocação na prática daquilo que te tocou. Porque aí você materializa, você transforma conhecimento em ação. Lembra, conhecimento sem ação é sempre igual a zero. Estar motivado e não colocar a mão na massa, na prática, é sempre igual a zero. Não importa o quanto positivo você é. Quem não executa, não vence. Eu quero deixar isso muito à tona, porque você tem que se desiludir de algumas coisas. Para as coisas começarem a acontecer. Como assim, Caio? Desilusão não é uma coisa ruim? Depende. Se você se desiludir que motivação por si só não vai te levar a lugar nenhum, eu tenho certeza que motivado você estará, mas você vai colocar a mão na massa. Se você se desiludir que o sucesso não é um golpe de sorte, você vai cair de cabeça. Se você desiludir que as coisas não acontecem por acaso, você vai buscar aquilo que você quer. Então lembra, não importa o quanto positivo você é. Quem não executa, não vence. A positividade vai te auxiliar sim e muito. Nas resoluções, no problema, nos porquê. Você não controla aquilo que acontece com você. Você não controla tudo aquilo que acontece com você. Tem muitos fatores externos que você não controla. Mas você controla todos os significados daquilo que acontece com você. Por isso que a positividade é fundamental. Por mais que você está no meio de uma adversidade, você encara de maneira positiva, você tira o ensinamento sobre alguma coisa, você se motiva a transpor aquele desafio. Só que, de novo, quem não executa, não vence. Você deve conhecer pessoas extremamente positivas, pessoas com uma energia incrível, pessoas com um astral excepcional, mas não é condizente com o resultado que ele tem. Eu conheço várias pessoas que são, sabe, pessoas do bem, pessoas muito motivadas, pessoas sempre dispostas, mas não tem o resultado condizente com a atitude. Porque são extremamente positivas, remam demais. Dentro da canoa, o remo da positividade. Só que esquece da ação. Aí você gira em círculo. Todo conhecimento, se você está numa canoa que você só rema de um lado só, você gira em círculos. Então é motivação e ação. Motivação e ação. É estar disposto e fazer. Estar disposto e fazer. Então coloque a mão na massa essa semana. Transforme toda essa motivação, esse tesão que você tem pelo teu sonho, em prática, em efetividade, nas coisas que você precisa fazer para que as coisas para você aconteçam. Tá bom? Eu espero que esse bate-papo tenha feito sentido. Até o próximo vídeo. Até o próximo bate-papo. E uma ótima semana toda. E uma ótima semana toda.